Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os coletes esportivos. Cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, eu vou dar umas dicas de como usar esse colete esportivo e no final do vídeo eu vou mostrar algumas lojas que eu fui lá, então eu fui vestir, vi o preço, vou mostrar tudo pra vocês aqui no final do vídeo. Aqui no Brasil, esses coletes feitos de nylon, poliéster, roletom, eles são chamados de coletes esportivos. Mas em outros países eles são chamados de dillet. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas tá escrito aí na tela. E aí eles são chamados dessa forma lá. Mas aqui no Brasil a gente chama esses coletes, todos esses materiais que eu falei, a gente chama tudo de colete esportivo. Então fica ligado aí que você vai saber se você tem dúvida de como usar ou de repente você sabe como usar, mas fica de olho que de repente, né, tem uma forma aqui ou outra que eu vou falar, pode ser que você não conheça. E a primeira dica é você colocar com uma jaqueta jeans. Você coloca sua jaqueta jeans e aí você coloca esse colete por cima. Cara, ele já te dá um estilo mais esportivo. Usar com uma calça de sarja fica muito legal. E aí esse look já fica um look mais volumoso e tal. Fica bem maneiro. Uma forma de você usar esse colete de uma maneira bem casual é você colocar ele por cima de um cardigan, por cima de uma camisa de tricô ou por cima de um suéter. Eu confesso que eu me amarro nesse colete por cima de um suéter. Tanto é que no final do vídeo vocês vão ver. Eu montei vários looks e, cara, eu só colocava por cima de suéter porque é o estilo que eu acho mais maneiro. Dá pra colocar com tênis, mas, cara, se você colocar com um sapato, uma bota, vai dar um estilo, sabe, mais casual, vai ficar um look mais interessante. Uma outra maneira muito teirada de usar esse colete é por cima de uma camisa jeans. Cara, e aí você escolhe um colete que contraste com o azul, né, com o jeans da camisa de baixo. Cara, como essa referência que eu tô mostrando aí, esse laranja, cara, laranja com azul já são cores, né, que se combinam, que se complementam e, cara, dá uma iluminada o rosto, sabe, chama mais atenção. Fica muito maneiro. Outra forma de você usar também é por cima de uma camisa xadrez. E aí você segue a mesma linha. Você escolhe uma cor que vai contrastar com o seu xadrez que tá por baixo. Esse colete esportivo, ele não deixa de ser um acessório. Em alguns lugares, né, ele é usado como acessório, vou falar um pouco mais pra frente. E aí, nesse caso, cara, o acessório faz o quê? Ele te dá aquela valorizada, dá aquela valorizada no look. E é isso que você vai fazer. Na hora de você escolher, você escolhe uma cor que vai contrastar com a blusa, né, com a cor da roupa que você tá usando por baixo. E você pode usar esse colete também como uma camisa de malha. E aí, nesse caso, você já tá usando como um acessório. Não é nem naquele intuito de esquentar e tal. Porque se você tivesse com frio de verdade, você não ia tá com uma camiseta, né? Então, nesse caso, ele tá como um acessório. E olha como fica maneiro. Fica muito bacana você colocar por cima de uma camisa branca. E você pode usar também por cima de uma camisa de malha, de manga comprida. Cara, fica muito legal. Nesse caso, eu já acho mais interessante você usar os coletes menos volumosos, sabe? Você usar, não usar aqueles que são bem gordos, bem cheios, não. Usa aqueles mais sequinhos, sabe? Que vai ficar mais legal, não vai ficar aquela coisa, sabe? Muito brigando ali, você com uma camisa de manga curta. Ou uma camisa de malha muito justa no seu braço. E aí, você colocar um colete desse muito grandão por cima. Eu não curto muito essa pegada. Então, a minha dica é, vai pros coletes menos volumosos quando você for usar com camiseta ou camisa de malha de manga comprida. Dependendo de onde você mora, às vezes de manhã tá muito frio, você tá saindo pra trabalhar, tá aquele frio do caramba. E você chega no escritório e já tá quente. Nesse caso, cara, vale você usar esse colete que fica muito legal. Mas aí, o que você faz? Quando você estiver na rua, você estiver indo pro trabalho, ou você tá no horário de almoço que você saiu do escritório, você coloca esse colete por cima dessa camisa social. Fica muito maneiro. Mas aí, quando você chegar no escritório, você tira o colete. Lá dentro, não é legal você ficar usando esse colete e tal. Então, você usa esse colete na área externa. Quando você for ficar num lugar mais fechado, isso a gente tá falando na ocasião de trabalho, beleza? Porque senão ele vai te dar um ar muito esportivo. E, de repente, não é o dress code de onde você tá trabalhando. Então, entrou pro escritório, tira o colete. E pra galera que mora no sul, a galera que mora naqueles lugares muito frios, às vezes chega aqui e comenta Pô, Thiago, essas roupas que você tá mostrando aí, aqui não dá pra usar, porque aqui é muito frio e tal. Então, é o seguinte, cara. Você que mora aí num lugar que é muito frio, uma dica pra você usar esse colete é por cima do moletom. Uma camisa de moletom. Fica numa pegada mais street. Eu acho muito maneiro. E aí, você segue a mesma dica que eu falei aqui anterior. Pega uma cor que vai contrastar e vai ficar maneiro ali. Vai dar uma iluminada no seu rosto. Vai dar, sabe? Essa questão do acessório que eu falei, né? Que vai dar uma valorizada no teu look. E esse colete dá pra usar também por baixo. Gente, eu tô falando várias opções aqui de você usar ele por cima, né? Por cima de blusa, por cima de casaco. Mas você também pode usar ele por baixo. Dá pra usar ele por baixo de um blazer de sarja, por baixo de uma jaqueta de couro. Fica muito legal. Nesses casos, se ele tiver capuz ou se ele tiver uma gola, sabe? Alta. Você coloca a gola por cima, por fora do blazer ou da jaqueta. Sabe? Você dá uma levantada aí na gola, joga o capuz pra trás. Se ele tiver capuz. Cara, vai ficar muito maneiro. Vai ficar top. E agora chegou a hora de eu mostrar as lojas que eu encontrei esse colete, os valores e tal, os looks que eu montei. Então, mas antes disso, já me diz aqui nos comentários dessas formas que eu falei aqui até agora. Qual que você usa ou qual que você curte mais? Vai me dizendo aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Eu não vou ficar aqui falando sozinho, né? Então, deixa aqui nos comentários. Bora interagir aí, galera. Esse primeiro é lá da Riachuelo. E aí eu coloquei com essa bermuda de moletom. E é uma opção, né? Pra galera que mora no Rio de Janeiro, nas cidades mais quentes, cara. Ficou muito legal. Coloquei por cima dessa blusa aí de manga comprida. Eu curti demais a paleta desse look. Essa bermuda lilás com essa blusa aí, essa padronagem diferente, né? Com cinza, meio preto ali, o rajado. E aí eu coloquei esse colete azul marinho. Curti demais. Ficou muito maneiro. Nesse caso, o colete já entra mais como um acessório. Até porque, né? Se estivesse frio de verdade, o cara não ia estar de bermuda. Então, a gente já tá usando o colete aqui como um acessório. Não tanto como uma peça, sabe? De frio, pra esquentar mesmo. E no dia que eu gravei esse vídeo, cara, eu mostrei lá no Instagram. Porque eu curti demais essa bermuda. Eu não costumo gostar muito de bermuda de moletom. Porque eu não gosto do caimento dela e tal. Do corte. Mas essa daí ficou muito maneira. Eu mostrei lá no Instagram no dia. E, pô, a galera curte demais também. Se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá. Que sempre eu tô mostrando esse tipo de conteúdo de moda masculina por lá. Eu vou dando uns spoilers e tal dos vídeos aqui. Mas eu não conto tudo porque, né? Eu deixo conteúdo exclusivo aqui pro canal. O próximo colete é esse da C&A. Ele já é um coletivinho. Ele já tem um volume. Ele tem esse capuz. Ele é mais volumoso ali. E aí eu coloquei por cima desse suéter preto. Cara, eu curti demais esse contraste. Lembra do contraste que eu falei? Então, eu usei esse contraste nesse look aí. Eu coloquei com essa jog camuflada. Achei que ficou muito legal. Esse camuflado junto com vinho, com preto. Cara, curti demais esse look. Fora que o preço, eu também achei que o preço tá muito bom. Esse próximo colete é lá da Renner. E aí eu coloquei por cima de uma camisa de malha. E aí eu já quis colocar com essa dobra. Fazer uma manga mais justa ali. Eu coloquei essa calça jeans de estroid pra continuar, sabe? Naquele estilo casual. Eu curti demais esse look. E esse colete já é um colete mais sequinho. Lembra que eu falei de colocar camisa de malha e tal? A minha opinião é que um colete mais sequinho fica mais interessante? Então, esse colete aí, você pode comparar com o colete que eu mostrei aqui no anterior. Que ele já é um colete mais sequinho. E seguindo a linha do colete mais sequinho. Esse é da Zara. Já é uma cor, né? Uma mostarda. Contrastou bastante com a blusa de baixo ali, a blusa branca. E esse estilo de combinação, cara, dá uma iluminada no rosto. É muito interessante você fazer essa combinação. Eu coloquei com essa calça jeans. Ela é uma calça jeans bem larga. Eu tô curtindo essa pegada de calça jeans larga. No caso, essa daí eu não curti muito. Eu achei muito larga. Mas como tem a galera que curte a calça jeans mais larga, eu montei esse look com ela também, né? Pra poder atender todos os públicos, atender todo mundo. Você que gosta da calça mais larga. Essa daí tem lá na Zara. Na verdade, a Zara tá 8,80. Ou a calça lá tá muito justa. Ou a calça justa no sentido de apertado, agora que eu tô dizendo. Voltando então. Como eu digo aqui, né? Que justo não é apertado. Que justo já é com corte legal. Então, voltando. Na Zara tá 8,80. Ou tá aquela calça apertada, arrochada. Ou já tem aquele estilo de calça bem larga. Essa daí eu peguei achando que ia ficar um pouco soltinha e tal. Ficou muito larga. E aí, né? Eu deixei aí no look. Se você não tá se ligando, os preços das peças, elas estão aparecendo. A foto da etiqueta tá aparecendo aí na tela, conforme eu tô falando. Beleza? Se passou alguma aí, você tá na dúvida, volta aí pra você olhar. Que todas elas têm um preço aí na tela. Cara, não esquece de curtir esse vídeo. Me dá uma moral, cara. A sua mão não vai cair. E você vai me ajudar a continuar com esse conteúdo. Aqui no canal. Curte esse vídeo. Compartilha aí com seus amigos. Compartilha nas redes sociais. Pra galera que faz parte da lista de transmissão lá do WhatsApp. Cara, pega esse link. Manda aí pros seus contatos. Pra sua agenda. Você que quer fazer parte da lista de transmissão. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Que lá tem dizendo tudo que você tem que fazer. Pra fazer parte da lista de transmissão. Galera, é de graça. E você vai receber toda semana conteúdo de moda masculina aí. No seu WhatsApp. Mas fica tranquilo que a gente não é chato. A gente não vai encher o seu saco. É só. São duas ou três vezes na semana. No máximo que você recebe. Beleza? É isso aí. A gente se vê lá no Instagram. Ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!